Os contadores de histórias é um segmento importante das pessoas que interagem com os documentos. É um contributo que se tem vindo a desenvolver, a autonomizar, a profissionalizar o contrário dos documentos. Muitas vezes pode ser reinterpretada, mesmo que o contadores de histórias é reinterpretada. Nós temos aqueles medos que herdámos e que não explicamos nos momentos civilizacionais. Medo. Em verdade, temos medo. Nascemos escuro. As existências são poucas.